Boa noite, eu queria fazer uma mistura de um gancho da Paula com outra do Jeff e perguntar sobre a percepção das pessoas ainda rememorando a operação policial na favela do Jacarezinho e as manifestações de apoio à ação policial. E essas declarações todas reforçadas por autoridades, isso não é qualquer coisa. Eu queria te perguntar exatamente sobre o pessoal dos direitos humanos, que muitas vezes são acusados, entre aspas, de defender direitos de bandidos e de não fazer nada pelos policiais militares. De que maneira a Anistia e outras instituições atuam em favor dos direitos humanos dos policiais e de que maneira isso pode ser mais bem comunicado para as pessoas? Olha, eu acho que é nosso dever atuar em favor dos direitos humanos de todos os humanos. no caso dos policiais e dos outros, todos, a nossa visão é basicamente, nós não estamos num filme de faroés onde há mocinhos e bandidos. Desde a perspectiva dos direitos humanos, ou seja, da dignidade e do direito das pessoas, somos todos humanos. Por contingências estamos em posições diferentes, mas somos todos humanos e temos direito. desde o princípio que a gente tem atuado em segurança pública, a gente tem chamado atenção que as decisões de gestores da segurança pública, das decisões dos governos, têm tornado vulneráveis a vida dos moradores de favela e periferia, mas também dos policiais. Essa estratégia de guerra, de faroés, de ataque aos direitos, vitimiza também policiais. E quem são os policiais? Tem que lembrar que os policiais, basicamente, os praças e os policiais que estão em campo são nossos vizinhos, são vizinhos, são pessoas que nasceram onde eu nasci, são pessoas que nasceram nos bairros pobres, são pessoas que estão lá ou vocacionadas ou porque viram uma oportunidade de um trabalho estável para dar condições mínimas à sua família, de comprar uma casa própria para sua mãe, para conseguir alimentar seus filhos, são pessoas que por decisões executivas equivocadas, para dizer o mínimo, estão sendo jogadas numa situação extrema em que ninguém está protegido. Desde o princípio, a Anistia Internacional, nós da Anistia Internacional, temos nos colocado diante das autoridades dizendo assim, vamos conversar, vamos conversar sobre isso, não vamos partir das premissas de bang-bang, dessa polarização, dessa ideia de atira de um lado, atira do outro. Porque quanto mais armas, mais morte. Essa é uma frase que a gente tem repetido incansavelmente, quanto mais armas, mais morte. A gente não quer que morra ninguém, porque são todos nossos, são todas pessoas. Não somos nós que temos tido dificuldade de comunicar, eu acho. É claro que a gente tem um desafio, Tatiana, eu concordo com você, de melhorar a comunicação. Mas a gente precisa encontrar, mais do que na comunicação ou junto com a comunicação, a gente precisa encontrar as pontes. A gente precisa encontrar as formas de retirar daqueles que, de dentro do gabinete, por trás da tela do computador e dos seus delírios violentos, a gente tem que tirar deles a primazia de dar a última palavra, da produção da segurança pública. Porque eles não estão produzindo segurança pública, eles não estão cuidando da vida de ninguém, não é? Ou pelo menos não dos nossos. Os nossos jovens, os meninos que moram na favela, dos meninos que estão errando, estão fazendo coisas que não devem, ou dos meninos que são os policiais que são financiados com o nosso dinheiro para fazer seu trabalho da melhor forma possível. O gestor não está do lado de nenhum deles. Isso que a gente tem tentado dizer o tempo todo. Essas opções de guerra, essas opções de guerra que colocam o ser humano, o brasileiro e a brasileira como inimigos passíveis de serem eliminados, isso é grave. Isso precisa ser destituído.